E aí galera, como é que vocês estão? Beleza? Estamos aí para mais um vídeo e hoje eu quero trazer para vocês um pouquinho da minha rotina. E o que eu vou ter que fazer? Simplesmente desmontar a minha bateria todinha para montar lá daqui a pouco. Então acompanha esse processo aqui comigo de desmontar, montar, carregar e todas essas paradas que só quem a batera entende, beleza? Então vem comigo em 3, 2, 1, valeu! Agora eu quero dar uma dica para vocês. Tem muita gente que quebra a cabeça para guardar o bubo no bag. Então se liga só o que eu vou falar aqui agora. Tem gente que faz isso aqui, fica tentando colocar o banco dentro da capa. Que é colocar o bubo na capa. O que você tem que fazer então? Pegar a capa e vestir o bubo. E tá o bag. Bem, agora a gente vai lá para o local da live fazer todo o processo do Invento. Montar a batera todinha e passar a som, beleza? Até daqui a pouco, valeu! Então galera, chegamos aqui agora. Vou montar a batera. Mais uma parte do trabalho aqui. O praticável já tá ali. Não posso mostrar muito do cenário para vocês. Mas vamos para a próxima etapa do trabalho, beleza? Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL